Meu bom Jesus Eu quero encontrar Para nunca mais chorar Meu Jesus Eu te peço que aumente Minha fé Para que eu possa lutar Mas se um dia eu encontrar O caminho que eu procuro Eu serei muito feliz Meu Deus Eu te juro A minha vida Já não tem felicidade Pois desconheço O caminho Da razão Por onde devo andar Para um dia te encontrar Meu Jesus Eu te peço que aumente Minha fé Para que eu possa lutar Mas se um dia eu encontrar O caminho que eu procuro Eu serei muito feliz Meu Deus Eu te juro Amém Amém Legenda Adriana Zanotto